Chegamos em outubro de 2024, o ano tá terminando hein pessoal, e agora estamos prestes a receber um novo RPG muito interessante, o jogo chamado Flint Treasure of Oblivion, um game pessoal inspirado nos moldes de Baldur's Gate 3, porém que segue os seus próprios caminhos com as suas próprias características, mas é um jogo que tava no meu radar, eu olhei agora, gostei bastante e queria trazer aqui este vídeo pra vocês, afinal eu sei que aqui no canal tem uma galera também que gosta de Baldur's Gate 3 e também de RPGs no geral, então pessoal o Flint ele chega no dia 24 de outubro né, estamos aí já no mês de lançamento do jogo para PC, Playstation 5 e Xbox, Series S e X, Segundo os desenvolvedores, o Flint ele é um jogo parecido ali em algumas coisas, alguns moldes né, com Baldur's Gate 3, mas que ele tem seu próprio caminho, suas próprias ideias, começando pessoal pela sua temática, afinal estamos aqui falando de um jogo que retrata a temática de pirata, sim, pessoal que curte aí piratas vai se amarrar no jogo, Até porque muitas mecânicas do game envolvem diretamente essa temática, vamos falar sobre isso, então pessoal, pra começar o sistema de combates do Flint, ele é um RPG padrão por turnos, onde você tem alguns pontos de ação ali pra você realizar as suas movimentações, tomar as suas atitudes dentro do jogo, E ele não é um sistema que já existe como um D&D né, que Baldur's Gate 3 usa, D&D, 5ª edição, o Pathfinder usa o sistema de Pathfinder, não, aqui a gente tem um sistema único e próprio pro Flint, como é os jogos da Larian com a série Divinity, por exemplo, tá, O sistema do jogo, ele envolve rolagem de dados, então por mais que você tenha os pontos de ação ali pra você utilizar, ainda assim pessoal, tem uns dados que você vai rolar durante o combate, durante algumas ações que você vai tomar dentro do jogo, tá, Pelo que eu vi galera, ele não usa um sistema D20 como é o D&D por exemplo, né, se eu não me engano é um D8 ali, ou pode ser um D10, mas pode ser que você utilize também outros dados durante a gameplay né, Não se apegue somente a um tipo de dado, mas ainda assim, pra você realizar as suas ações dentro do jogo, terá o sistema, né, entre aspas, de sorte envolvido, De você tá rolando o dado pra ver o que você vai tirar, que número você vai tirar, se vai ter um sucesso, um fracasso, então é bem legal, tá, E olhando pessoal, assim, o combate, tá, tá bem bonito, olhando o jogo assim, tá bem legal, né, a parte visual e tudo mais, parece que é um jogo ali que tem, né, Um carinho a mais nesse sentido e eu particularmente gosto muito disso e uma coisa que olhando o combate chamou muito a minha atenção São as interações com elementos no cenário, que é uma coisa que Baldur's Gate 3 faz, né, com maestria e aqui no Flint nós teremos algo parecido Por exemplo, você tá lutando num cenário que tem um barril, né, um barril de pólvora, um barril que tá em cima de um inimigo, né, que você tá mirando E se você atinge aquele barril, aquele barril de pólvora pode explodir, aquele barril ele pode cair em cima do inimigo E assim você vai conseguir interagir com o cenário ao seu favor, como esse cenário pode vir contra você, caso o inimigo utilize isso contra você, tá Então eu acho isso muito legal, né, eu acho que no jogo de RPG nesse formato tem que ter, e o Flint tem, os devs bateram bastante aqui nessa tecla, tá, de você conseguir usar os cenários ao seu favor E ficar bem esperto com isso Um ponto importante, pessoal, o jogo, tá, ele vai ser mais linear, não é um jogo ali exatamente de mundo aberto Afinal, galera, estamos aqui falando de um jogo que não é um AAA, não é um jogo ali que tem um orçamento gigantesco, tá Muito pelo contrário, mas que ainda assim, né, segundo os devs, o foco deles é contar uma história bem desenvolvida Que tem ramificações, tem algumas escolhas, mas que não há tantas opções assim, tá, até por isso eles querem tentar focar em algo mais linear nesse sentido E como eu falei, pessoal, não é um jogo AAA, tá, que você tem um investimento milionário, que você consegue ter uma equipe gigantesca Eles comentam sobre isso, né, que eles tem certas limitações nesse sentido E pra mim não é um problema, tá, se a história for bem feita e tudo mais, não vejo ali como um ponto negativo do jogo não ter tantas ramificações Afinal, pessoal, não é todo mundo que joga o jogo 30, 40 vezes, né, o pessoal às vezes joga uma, duas Então se for uma história legal, mais linear e bem desenvolvida, na minha opinião, pelo menos, não tem problema O ouro, pessoal, é uma mecânica importantíssima dentro do jogo Como um bom pirata, obviamente, é através do ouro encontrado que você vai progredir dentro do jogo, pessoal Envolvendo você acabar melhorando o seu personagem e também upando o seu personagem Pelo que eu vi, não haverá um sistema convencional, né, de up do personagem Porque tudo vai envolver o tesouro que você encontra e, consequentemente, o ouro que você encontra A gente sabe que obras que envolvem histórias de piratas, geralmente esses piratas são motivados por um tesouro Encontrar um tesouro ou algo assim do tipo E aqui não vai ser diferente Então é encontrando esses ouros que você vai melhorar os seus personagens, né, afinal é um grupo Você não tem somente o protagonista, você tem um grupo que você vai acabar gerenciando E, consequentemente, tá, você vai acabar usando esse grupo ao seu favor, upando ele e tudo mais O jogo não terá magias ou coisas do tipo Segundo o time de desenvolvimento, eles querem ser bem fiéis à época em que esse jogo se passa E ao estilo que esse jogo se passa Então, assim, pessoal, naturalmente dentro do game você não vai ver um pirata soltando, sei lá, uma magia de cura Não é que não tenha, tá, tipo, não é que não tenha, como que eu posso falar Esse tipo de classe dentro do jogo Pode ter, mas de outras formas, né, usando ali, quem sabe, um curativo Usando um remédio, ao invés de uma magia de cura, sabe, isso eu quis dizer E você vai ter naturalmente dentro do jogo as armas que a gente, né, já espera de um pirata Né, você pode ter ali, tipo, algumas armas Você vai ter aquelas espadas, né, mais curvas Que fugiram aqui o nome pra mim Já clássicas, né, de piratas quando você vê nas obras e tal Então, os devs, eles querem seguir isso, mas arrisca, tá Até por isso, não vai para uma parte tão fantasiosa Né, uma parte tão mágica da coisa A história do jogo será contada através de algumas artes de quadrinhos E até pelos devs estarem, né, cientes que eles não podem competir com o orçamento de jogos AAA Foi um caminho que eles escolheram, pessoal, pra dar uma substituída ali em algumas cutscenes, tá E segundo as informações, o artista que ilustrou as cenas do jogo é o artista francês Fabrice Druet Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele Tá, confesso, não conheço, tá, pessoal Não sei se é famoso, mas vi que ele foi citado Pode ser que seja um artista, pra quem é mais entusiasta da área Que seja famoso, mas é assim que vai funcionar, tá Boa parte de como a história será contada E outro ponto importante, galera Sobre a legenda em português do Brasil Olhando a página da Steam, pessoal A gente vê que não terá Porém, eu entrei no site do jogo Até no site da produtora E também da publisher do game E na área de informações Lá consta que o jogo terá sim Legendas em português do Brasil Então fica aquilo, né Pô, a Steam errou Ou a Steam pegou a informação inicial E depois não atualizou E aí o site lá dos devs e da publisher Atualizaram depois da Steam Eu acredito que terá, tá, pessoal Legendas em português do Brasil Não vou bater o martelo Porque ainda no site da Steam, tá Que nós não teremos Mas como eu falei, no site da empresa Tá lá que português do Brasil É uma das línguas que o jogo vai receber suporte Eu espero que isso aconteça E também, pessoal Recentemente saíram algumas previews do jogo Que elogiaram bastante, tá O Flint Então é um game aí que eu, particularmente Estou com expectativas Quero jogar, tá Espero jogar e conseguir trazer Conteúdos pra vocês aqui no canal Vocês sabem, eu sou muito fã De jogos nesse estilo RPGs por turnos Depois de Baldur's Gate 3 Eu acho que Jogos nesse estilo Nesse formato Ganharam, né Uma notoriedade grande Uma popularidade grande Até por isso Vocês sabem Eu sempre trago vídeos Com jogos nesse estilo Pra vocês aqui no canal Pessoal, então é isso Tamo junto Muito obrigado Você que participou aqui do vídeo Acompanhou o vídeo Obrigado pela sua companhia Você chegou até aqui neste momento Um fortíssimo abraço A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E se já Tchau Tchau